O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o casal que atropelou e matou o administrador Vitor Gurman em 2011. A nutricionista e o empresário terão de pagar a indenização de cerca de um milhão e meio de reais a família do jovem. Depois de quase cinco anos de espera, para a família a decisão da justiça é um começo. A gente sabe que o Vitor não volta, que não há o que fazer, mas a gente acredita que a justiça, primeiro, é uma maneira de honrar a memória do Vitor, para que a morte dele não seja em vão. Vitor Gurman tinha 24 anos. Voltava a pé para casa à noite, quando foi atropelado nessa rua. A nutricionista Gabriela Guerreiro dirigia o carro do namorado, que estava no banco do passageiro. Quando perdeu o controle da direção, estava entre 62 e 92 quilômetros por hora, segundo a perícia, num trecho com limite de 30. Se recusou a passar pelo bafômetro, mas um teste clínico confirmou que estava alcoolizada. No processo cível, Gabriela e o namorado, que permitiu que ela dirigisse o carro dele depois de beber, foram condenados por danos morais. A justiça determinou uma indenização de cerca de um milhão e meio de reais à família de Vitor. Como é uma decisão de primeira instância, ainda cabe recurso. Em outro processo, o criminal, o Ministério Público denunciou Gabriela por homicídio doloso, por ter assumido o risco de matar ao dirigir sob efeito de álcool. A justiça ainda não decidiu se a nutricionista irá à júri popular. Para a comissão de trânsito da OAB, é preciso mudar a lei, para casos como o de Vitor não terminarem em impunidade. Se a pessoa cometeu um acidente e estava embriagada, que seja uma pena mais elevada, que seja uma pena intermediária. Não uma pena do homicídio doloso e nem uma pena do homicídio culposo, uma pena intermediária. O tio de Vitor diz que a família não vai desistir de cobrar justiça. Vai demorar 10, vai demorar 15 anos, mas no fim, a dona Gabriela e todos os outros criminosos que bebem, correm e matam, vão ter que pagar. O advogado de Gabriela Guerreiro informou que respeita a decisão, mas só vai se manifestar após uma análise detalhada de alguns pontos da sentença. O advogado de Gabriela Guerreiro informou que a família não vai desistir de cobrar justiça.